Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 14 de setembro e eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Pereira. Mas antes de avançarmos gostaria de vos recomendar como já é aqui habitual fazer, recomendar portanto a todos vós que ainda não sois inscritos a se inscreverem aqui no canal e que abençoem de igual modo aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo diariamente partilhando com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos a ler a palavra de Deus, que iremos todos levar uma oração ao nosso Senhor, oramos. Querido Deus, soberano e grandioso é exclusivamente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles existem. Obrigado pelas palavras de verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, ó Deus, fale aos nossos corações. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Isaías, capítulos 37, 38 e 39. Provérbios, capítulo 25, versos 1 a 14. Lucas, capítulo 23, versos 1 a 12. E no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 7 a 13. Podemos já começar. Então, vamos lá. O livro de Isaías, capítulo 37, Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, enviou a Eliakim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram. Assim diz Ezequias. Este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor, meu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaquiel, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faz, pois, duas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que materei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Assíria. Voltou, pois, Rabsaquiel encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvir que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engano, teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, E crees tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezé, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar, Onde está o rei de Amat, e o rei de Arpad, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva. A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, Leu-a, então, subiu à casa do Senhor, Estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra, Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, Abre, Senhor, os olhos e vê, Ouve todas as palavras de Sennacherib, As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, Verdade é, Senhor, Que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, E lançaram no fogo os deuses deles, Porque deuses não eram, Senão obra de mãos de homens, Madeira e pedra, Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, Livra-nos das suas mãos, Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, O profeta conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, Mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, O Deus de Israel, Visto que me pediste acerca de Sennacherib, Rei da Assíria, Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, A virgem, filha de Sião, Te despreza e zomba de ti, A quem afrontaste e de quem blasfemaste, E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, Contra o Santo de Israel, Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, Ao mais interior do Líbano, Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, Chegarei ao seu mais alto cimo, Ao seu denso e fértil pomar, Cavei e bebi as águas, E com a planta de meus pés, Sequei todos os rios do Egito, Acaso não ouviste que já há muito dispus, Eu estas coisas, Já desde os dias remotos, O tinha planejado, Agora, porém, As faço executar, E eu quis que tu reduzisses, A montões de ruínas, As cidades fortificadas, Por isso, Os seus moradores, Debilitados, Andaram cheios de temor e envergonhados, Tornaram-se como a erva do campo, E a erva verde, E o capim dos telhados, E o cereal queimado antes de amadurecer, Mas eu conheço o teu assentar, E o teu sair, E o teu entrar, E o teu furor contra mim, Por causa do teu furor contra mim, E porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, Eis que apurei o meu anzol no teu nariz, E o meu freio na tua boca, E te farei voltar pelo caminho por onde vieste, Isto te será por sinal, Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, E no segundo ano, O que daí proceder, No terceiro ano, Porém, Semiai e coliei, Plantei vinhas, E comei os seus frutos, O que escapou da casa de Judá, E ficou de resto, Tornará a lançar raízes para baixo, E dará fruto por cima, Porque de Jerusalém sairá o restante, E do monte Sião, O que escapou, O zelo do senhor dos exércitos, Fará isto, Pelo que assim diz o senhor acerca do rei da Assíria, Não entrará nesta cidade, Nem lançará nela flecha alguma, Não virá perante ela com escudo, Nem há de levantar tranqueiras contra ela, Pelo caminho por onde vier, Por esse voltará, Mas nesta cidade não entrará, Diz o senhor, Porque eu defenderei esta cidade, Para a livrar, Por amor de mim, E por amor do meu servo Davi, A destruição do exército dos assírios, Então saiu o anjo do senhor, E feriu no arraial dos assírios, A cento e oitenta e cinco mil, E quando se levantaram os restantes pela manhã, Eis que todos estes eram cadáveres, Retirou-se pois, Sennacherib, Rei da Assíria, E se foi, Voltou e ficou em Níneve, Sucedeu que, Quando ele a adorar, Na casa de Nisroch, Seu deus, Adramelech e Sarazer, Seus filhos, O feriram a espada, E fugiram para a terra de Ararat, E Ezer Adom, Seu filho, Reinou em seu lugar, O livro de Isaías, Capítulo 38, A doença de Ezequias, E a sua cura maravilhosa, Naqueles dias, Ezequias adoeceu, De uma enfermidade mortal, Veio ter com ele, O profeta Isaías, Filho de Amós, E lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, Porque morrerás, E não viverás, Então, Virou Ezequias, O rosto para a parede, E orou ao Senhor, E disse, Lembra-te, Senhor, Peço-te, De que andei diante de ti, Com fidelidade, Com inteireza de coração, E fiz o que era reto aos teus olhos, E chorou muitíssimo, Então veio a palavra do Senhor a Isaías, Dizendo, Vai e diz a Ezequias, Assim diz o Senhor, O Deus de Davi, Teu Pai, Ouvi a tua oração, E vi as tuas lágrimas, Acrescentarei, Pois, Aos teus dias, Quinze anos, Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, A ti, E a esta cidade, E defenderei esta cidade, Certe-á isto da parte do Senhor, Como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra, Que falou, Eis que farei retroceder dez graus, A sombra lançada pelo sol, Declinante no relógio de Acais, Assim, Retrocedeu o sol, Os dez graus, Que já havia declinado, Cântico de Ezequias, Cântico de Ezequias, Rei de Judá, Depois de ter estado doente, E se ter reestabelecido, Eu disse, Em pleno vigor de meus dias, Hei de entrar nas portas do além, Roubado estou do resto dos meus anos, Eu disse, Já não verei o Senhor na terra dos viventes, Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo, A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, Como a tenda de um pastor, Tu, como tecelão, Me cortarás a vida da urdidura, Do dia para a noite darás cabo de mim, Espero com paciência até a madrugada, Mas ele, como leão, Me quebrou todos os ossos do dia, Para a noite darás cabo de mim, Como a andorinha ou o grou, Assim eu chilreava e gemia como a pomba, Os meus olhos se cansavam de olhar para cima, Ó Senhor, Ando oprimido, Responde Tu por mim, Que direi? Como prometeu, Assim me fez, Passarei tranquilamente por todos os meus anos, Depois desta amargura da minha alma, Senhor, Por estas disposições Tuas vivem os homens, E inteiramente delas depende o meu espírito, Portanto, Restaura-me a saúde, E faz-me viver, Eis que foi para minha paz, Que tive eu grande amargura, Tu, porém, Amaste a minha alma, E a livraste da cova da corrupção, Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, A sepultura não te pode louvar, Nem a morte glorificar-te, Não esperam em tua fidelidade, Os que descem a cova, Os vivos, Somente os vivos, Esses te louvam, Como hoje eu o faço, O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade, O Senhor veio salvar-me, Pelo que tangendo, Os instrumentos de cordas, Nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, Na casa do Senhor, Ora, Isaías disser, Tome-se uma pasta de fibros, E ponha-se como emplastro sobre a úlcera, E ele recuperará a saúde, Também disser a Ezequias, Qual será o sinal, De que hei de subir à casa, Do Senhor, O livro de Isaías, Capítulo 39, A Embaixada da Babilônia, Nesse tempo, Merodac Baladã, Filho de Baladã, Rei da Babilônia, Enviou cartas e um presente a Ezequias, Porque soube que estivera doente, E já tinha convalescido, Ezequias se agradou disso, E mostrou aos mensageiros, A casa do seu tesouro, A prata, O ouro, As especiarias, Os olhos finos, Todo o seu arsenal, E tudo quanto se achava nos seus tesouros, Nenhuma coisa houve, Nem em sua casa, Nem em todo o seu domínio, Que Ezequias não lhe mostrasse, Então Isaías, O profeta, Veio ao rei Ezequias, E lhe disse, Que foi que aqueles homens disseram, E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, De uma terra longínqua, Vieram a mim, Da Babilônia, Perguntou-lhe, Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, Viram tudo, Quanto há em minha casa, Coisa nenhuma há nos meus tesouros, Que eu não lhes mostrasse, Então disse Isaías a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor dos exércitos, Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, Com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, Será levado para a Babilônia, Não ficará coisa alguma, Disse o Senhor, Dos teus próprios filhos que tu gerares, Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste, Pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Provérbios de Salomão capítulo 25 versos 1 a 14, Similes e lições morais, São também estes provérbios de Salomão, Os quais transcreveram os homens de Ezequias, Rei de Judá, A glória de Deus é encobrir as coisas, Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, Como a altura dos céus e a profundeza da terra, A circulação dos reis é insondável, Tira da prata a escória, E sairá vaso para os ourives, Tira o perverso da presença do rei, E o seu trono se firmará na justiça, Não te glories na presença do rei, Nem te ponhas no meio dos grandes, Porque melhor é que te digam, Sobe para aqui, Do que seres humilhado diante do príncipe, A respeito do que os teus olhos viram, Não te apresses a litigar, Pois ao fim, Que farás quando o teu próximo te puserem apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, E não descubras o segredo de outra, Para que não te vitupere aquele que te ouvir, E não se te apegue a tua infâmia, Como maçãs de ouro em salvas de prata, Assim é a palavra dita a seu tempo, Como pendentes e joias de ouro puro, Assim é o sábio repreensor para o ouvido, Atento como o frescor de neve no tempo da ceifa, Assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, Porque refrigera a alma dos seus senhores, Como nuvens e ventos que não trazem chuvas, Assim é o homem que se gaba de dádivas, Que não fez. O evangelho de Lucas capítulo 23, Versos 1 a 12, Jesus perante Pilatos, Levantando-se toda a assembleia, Levaram Jesus a Pilatos, E ali passaram a acusá-lo, Dizendo, Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, Vedando pagar tributo a César, E afirmando ser ele o Cristo, O rei. Então lhe perguntou Pilatos, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu o dizes, Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, Dizendo, Ele alvorou-se o povo, E ensinando por toda a Judeia, Desde a Galileia, Onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, Perguntou-se aquele homem era galileu, Ao saber que era da jurisdição de Herodes, Estando este, Naqueles dias em Jerusalém, Lhe o remeteu, Jesus perante Herodes. Herodes, Vendo a Jesus, Sobremaneira se alegrou, Pois havia muito, Queria vê-lo, Por ter ouvido falar a seu respeito, Esperava também vê-lo fazer algum sinal, E, de muitos modos, O interrogava. Jesus, porém, Nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes, O acusavam com grande veemência. Mas Herodes, Juntamente com os da sua guarda, Tratou-o com desprezo, E, escarnecendo dele, Vê-lo vestir-se de um manto aparatoso, E o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, Pois antes viviam inimizados um com o outro. Epístola aos Hebreus, Capítulo 8, Versos 7 a 13, Porque, Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, De maneira alguma, Estaria sendo buscado lugar para uma segunda, E, de fato, Repreendendo-vos, Diz, Eis aí, Vêm dias, Diz o Senhor, E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, No dia em que os tomei pela mão, Para os conduzir até fora da terra do Egito, Pois eles não continuaram na minha aliança, E eu não atentei para eles, Diz o Senhor, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, Depois daqueles dias, Diz o Senhor, Na sua mente imprimirei as minhas leis, Também sobre o seu coração as inscreverei, E eu serei o seu Deus, E eles serão o meu povo, E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, Dizendo-lhe conhece-se ao Senhor, Porque todos me conhecerão, Desde o menor deles, Até ao maior, Pois, Para com as suas iniquidades, Usarei de misericórdia e dos seus pecados, Jamais me lembrarei, Quando ele diz nova, Torna antiquada a primeira hora, Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, Envelhecido, Está prestes a desaparecer, Aqui e assim, Terminamos então a leitura da palavra de Deus, Conforme era o nosso plano de leitura por hoje, Vamos neste momento, Fechar com umas palavras finais, De agradecimento ao nosso Senhor, Oremos, Nosso Deus, Nosso Pai, Obrigado pela tua palavra absoluta, Da verdade, Obrigado pelas coisas, Que aqui nos foram acrescentadas, Como revelação, Neste dia, Por favor, Ajuda-nos, Ó Senhor, Com a sua mais plena aplicação, Em nossos dias, E em nosso viver, Em nome de Jesus, Amém. Muito obrigado mais uma vez, Por aceitar, Escutar e acompanhar aqui, A palavra de Deus, Por favor, Se gostar, Ou se tem qualquer comentário, Deixa-nos a sua reação, O seu gosto, A sua inscrição aqui, No canal e ativa as notificações, Para poder acompanhar, As próximas leituras, Regularmente, Voltamos a nos encontrar aqui, Amanhã.